E aí, olha Raquel trouxe esse jumentinho, vai para cá que eu não sei nem o que ela trouxe para cá esse jumentinho aqui ainda foi, mas Simão Arrumação tudo, foi Simão? Não, isso é um prazer de pedir para buscar Agora vamos fazer uma pegadinha com ela que dá uma boa é o seguinte, estamos aqui com vamos dar um fim desse jumento até agora, não é Simão? É, para já Olha, está vendo aqui esse ketchup, isso aqui? Extrato de tomate Vamos jogar aqui Mais ali perto do que está Pode ser já espalhando por aí Aqui assim, olha Joga uma terninha por cima aqui, Simão que é para ficar um negócio bem camuscado bem camuscado Só um pouquinho Não é que ele quase não tem terno aqui Não, mas ele está aí, mas olha Aí é que parece O que que acontece? Raquel está lá para a rua Raquel está lá para a rua E, olha, presta atenção Eu passei agora na rua e vi que ela estava lá bem de boa Toma Toma Sossega Toma no sorveto Aí o que que acontece? Eu vou falar para ela que quando eu estava entrando Nada que ocorre O carro aqui na cor aqui O jumentinho repassou no meio e espocou tudo, não é Simão? Simão vai esconder esse jumento Ou entra lá para dentro do mato, Simão Para ficar lá dentro do mato Para ficar lá dentro do mato Para ficar lá dentro do mato com o jumento Amarrar o jumento para não ver Amarrar o jumento para não ver França aí Eu estou aqui É Por isso aqui deu Aí é o seguinte, Simão Quando ela estiver chegando Vamos botar alguém para gravar Tu grava escondido, viu? Grave A reação dela é saber Que nós falamos Aí, Simão, nós não tivéssemos Nós falamos que nós tiremos Porque o jumento ficou muito feio O carro assento assim e tal Para ela não ver, não é? Sim Aí tu fica lá no mato com o jumento Que quando Quando ela estiver chegando Vai dar certo Quando ela estiver chegando Olha, pode ir, pode ir Fica direitinho, Simão Fica direitinho Fica direitinho Fica direitinho Fica fazer salinhão, não Vai Vai fazer o que? Vai fazer salinhão Vai, Simão É brincadeira, é zoeira Tu botei ele lá bem escondido Cuidado, Simão Não faz salinhão com a cor de Raquel Oi? Não, não deixa a perna Não, não deixa a perna Não, eu amarro ele para ali Para não estourar E eu venho para cá Pode ser, olha Cuidado, não faz essa vergonha Com a burralheia Não, não, super bolo Mostra, olha Olha o look ali Aí é o seguinte Ela gosta de aprontar comigo Com todo mundo Canal Trolar já sai sono Agora nesse canal Viu? Pode se inscrever aí Deixar o like Simão, depois daquele posto ali Subindo assim, olha Viu? Oi? Que medo? Tá bom Aí é o seguinte Vou bater meu carro um pouco Mas para simular que eu ia entrando E o barro aí mesmo Entendeu? Da burra Hã? Da burra Eu não, Simão Mais direitinho, Simão Aí está mais direitinho Jumento aí demais A burra, a burra Marquinha Marquinha bagaçou a burra Vem rapaz Vem rapaz Vem rapaz Vem rapaz Vem rapaz Vem rapaz Ai, a cabra então vai Vem, vem Vem vai Vem, vai Aê, aê, deu Deu Aí é simulando que tu barruou a burra Aí no lugarzinho certinho Agora nós vamos esperar ela chegar Quando ela estiver chegando aqui Alguém vai gravar esse convite aí Nós vamos lapear-lhe É, para ela pensar que tu esbagaçou a burra Está dando certo aí, Simão? É o que, rapaz? Esbagaçou Simão 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 foi para a mão Vem, rapaz, que demora a dona dessa? Vem, ligado, que demora a dona dessa? Ela vai chegar, então, ó Fica de olho, qual vai ser a reação dela Ela gosta de aprontar comigo, porque todo mundo estava aí Na hora que ela estiver chegando aqui na roda Com você aí, para ela ver o bagaço A reação dela Que é desse cara maior bagaceira que eu estirmo aí Meu, animazinho de estimação Qualquer bicho que ela vê Se ela vê um gafanhoto velho correndo ali Comendo bicho velho E ela quer pegar para criar Ela queria ter o bagaço de um jacaré para ela criar Um fio assim Jacaré? Um fio assim de um jacaré Francilo, jacaré é bicho do mato Do mar, das águas, ninguém pega jacaré Tu está ficando doido Eu ia indo atrás de um jacaré Tu ia indo atrás de um jacaré para mim Ah, mas a borrada Francilo, jacaré vai matar a gente Tu parou de conversar besteira Não dá ligança para as conversas de quando saí Não, que eu cheguei Eu fui um tempo com a reação Espera aí, Simão Marrou lá direitinho? Como é? Está escondido? Uhum Vamos embora cuidar, vamos cuidar, vamos ficar Com a minha mão, Marcos Rala a mão para quê, Simão? Simão, tu bota essas mãos lá onde, Simão? Na corda suja, Marcos Que bagulho, gente Bora, rapaz, vamos embora cuidar Simão, tu acha que qual vai ser a reação dela? Simão, eu descobri que eu Sem querer atropelei aquele jumentinho aí Vai ficar triste, viu? Tu acha que ela vai ficar triste ou vai ficar brava? Mas ela considera da família, qualquer bichinho que é dela O que? Um jumento da família? De tua família Jumento de... Jumento de minha família Pronto, agora o que ela considera? Com essa besteira, Simão Pois é, rapaziada Agora nós vamos para ela chegar Simão, tu entra no clima também ali Dizendo... Rapaz, e eu ainda falei Tu pode dizer... E eu ainda... Ainda gritei Mas quando eu gritei já era tarde demais Aí quando ela questionar E cadê? Nós já íamos lá para o mato Pegamos um menino aqui e chamamos Jogamos para lá Porque quando nós sabíamos quando tu chegasse aqui Tu ia ver Tu ia chorar Tu ia ficar triste Ia ficar uma cena pior para tu ainda, entendeu? Vamos fazer uma borrageminha aí Essa aí Quando ela for revelar Que vai ter que revelar, né? Que nós... Não, porque nós... Depois eu tenho certeza que ela vai querer ver Nós falamos Não, para nós te levar lá Nós jogando um bicho Vai na porta, né? É Ela está chegando, rapaziada Olha, já passou, né? Agora não Eu não dou pitaque em nada, não Rapaz, como é que é? Rapaz, Simão Como é que é? Tu e o Juan vem aí O jumento aqui Você não pode segurar Não, mas eu não foi você não Mas eu te falei Tu me falou Depois que eu bati no jumento, irmão Nós nos gritei, Marcos, é a culpa de nós Nós nos gritei Rapaz A culpa se ia ficar correndo Rapaz, culpa minha não foi, não Nem minha Culpa minha não foi, não Quem é de jumento dos outros eu gosto Não, gente Jumento, eu não sei nem quem é jumento E agora para contar Não, mas tu não presta atenção também nas coisas, irmão? Não tem que parar, calma Deixa eu parar Deixa eu ir de fora, né? Vem aqui Aconteceu com um negócio Não, vem aqui, vem aqui Não tem que parar aqui o negócio Não, graças a... Eu acho que não É, graças a Deus só foi... Só foi a cor, né, lá Ó aqui, reta Acho que minha moto passou é aqui Que? Não, passou não Olha o que que aconteceu O que foi isso? A saca A saca A saca A saca A saca A saca Eu tava passando Eu trouxe isso na frente Esse mano, o barco lá não viu Aí... Moc, eu já falei que não é culpa do mim Nós gritei, mas agora se o Juá juventa Correu na frente, é a culpa de nós Pera aí, a jumenta... Não, a gente também tá arrastando a atenção lá. Cadê a jumenta? Jumenta morreu eu, Raquel. Arrastaram já, tô jogando lá. Arrastaram pra onde? Gente, não, pera aí, gente. Calma, acabei de chegar. Não é possível, não é possível que... Não, ela tá passando aqui, simão, com assim, o oial dela aí. Não, ela tá com o pedinho, agora é com o pedinho. Você não enxerga, Marra, é mentira. É sério aí, arrastando pra com o lado. Cadê? Proveiro, tô falando sério. Complicado. Vou salvar essa bichinha. Tem que pegar tudo aí, pô. Aí eu vou passando no calcinho, mas... Proveiro, Marra! É por isso que eu gosto de bicho, pra não ter essa responsabilidade dessas porquêiras. Mas ele tava aqui, Raquel. Ele tava aqui, passei o correto. Não, simão é bestalhado. Simão é bestalhado. Simão é bestalhado. Simão, pelo menos pra poder gritar alguma coisa. Simão, simão. Morreu, Marcos. Você tem certeza que ela correu, você entendeu? Raquel, Raquel, Raquel. Olha só que eu sou palhaceira, Raquel. Fico só batendo o meio, Raquel. Batendo o meio, eu peguei. Marcos fez a recuperação. Não é possível. Não é possível, gente, meu Deus. Chorando, ó. Corta aqui. Corta ali, ó. Eu tava aqui, ó. Marcos, tu sabe que ela é doida pra sair nesse portão? Marcos, tu não sabe que tinha uma jumenta solta aqui, que toda hora que sai entra. Tem que prestar atenção, ó. Tem jumento, tem carreira, tem bicho. Aonde tu jogou ela? Aonde tu jogou ela? Marcos, você que não gostava dela. Eu não gosto dela de jumento mesmo, não. Jumento? Cadê, Marcos? Onde dá jumenta? Pra lá, jogamos pra ali. Pra ali, pra onde? Só pra aí, Raquel. Marcos. Eu não bati jumento porque eu não queria. Por que tu jogou lá, Marcos? Era pra guardar, pra enterrar, Marcos. Tu deixou nem enxergar. Por que que todo mundo importa? Os jurubus já deve ter com medo. Por que vocês não ligaram? Por que não ligaram, Marcos? Os jurubus já deve ter com medo. Os jurubus já deve ter com medo. Eu dei essas horas os jurubus com medo. Acabou. Acabou. Peguei tudo aí com as mãos. Jogou pra esse lado bem. Aí acabou já tudo. Cuidado. Acho que ela já aconteceu, né, Marcos? Olha que outro bicho aqui, Marcos. Aí beleza. Aí atropelou a jumenta, jogou no mato, acabou. Não, mas é só um bicho em réis. Vamos enterrar. Ele tá só um bagaço. Oh, meu Deus, mas foi um presente, Marcos. Como é que pode, Marcos? Tu não vê um jumento daquele tamanho, Marcos? Tu passou outro bicho. Tu passou outro bicho. Mas quem tem que ter visto era Simão. Eu não entrei alto e não é uma entrevista. É culpa de todo mundo, sério. Não é possível, não é possível. Simão com esse zoião dele. Não, Marcos. Quando eu quero sair, ela tá no portão, eu amarro ela. Aí agora eu não tenho jumento, é só obrigado por estar cuidando do jumento também? Marcos, não é cuidando não. Só tem responsabilidade de deixar o bicho sair, Marcos. Depois eu ia levar ela pra outro lugar, quando ela se acostumasse. Não, Marcos, mas eu acho... Ei, Marcos, Marcão. Ei, Marcão. Eu acho que foi bom ter acontecido hoje, que qualquer hora ia acontecer com outra pessoa. E do que mais rítimo é melhor, né, não? Com o quê? Com jumento? Aquela salva ela no portão. Não, o bicho só ia ficar aqui, Marcos. Eita! Olha aí! Olha aí! O que não vai ser erro dessa vez. Cuidado, Marcos! Que velocidade é essa, Marcos? Olha os outros bichos aí, Marcos! Que velocidade é essa, Marcos! Vira o bicho lá, vê se não tem bicho aí, Marcos. Vê se os cachorros não estão aí. Parece um doido! Cuidado, Marcos! Um carro dessa altura aí. Quase! Quase em cima de outro? Ô, gente, a maior sacanagem do mundo é vocês nem me ligarem, vocês nem sequer me ligarem, ainda tiraram o copo do bicho e jogaram o copo. Vamos lá pegar, Marcos, que nós vamos enterrar lá no Quintal. Olha lá, você me mostra pra lá. Vamos lá pegar, não, vai todo mundo, que nós vamos pegar. Não, eu vou pegar remédia, irmão do sangue. Deixa o portão. Marcos! Me esgota! Vambora! Poxa, vamos jogar dentro do teu carro. E vocês vão cavar o buraco, porque vocês querem atropelar, Marcos. Ô, Sérgio, não. Sérgio, não. Sérgio, não. Sérgio, não. Sérgio, não, não. Sérgio, não, não. Sérgio, não, não. Sérgio, não. Sérgio, não. Sérgio, não olhou e você porque atropelou. Raquel, tu não vai aguentar ver, não, Raquel. A gente embola numa lona. Não tem como embolar numa lona, não. Raquel, tá pego. Só pra dar trabalho. Só pra dar trabalho. Só pra dar trabalho. Quase quebra o carro, né? Carro novo daqui, vai peitar na burra. Por que vocês arrastaram esse bicho pra tão longe? Mas não fica fodendo. Cadê as mortas de sangue? Olha, eu acho que é melhor ela criar gafanhoto que é mais mesmo. Marcos, para de agir como se não fosse nada, Marcos. Não, mas foi acidente. Era um bicho de estimação, Marcos. Rapaz, Marcos, cara, foi isso aí. Marcos, Marcos. Já está apanhando a outra, Raquel. Não, vai ficar outra não. Chega, os outros mataram atropelado. Não, rapaz, só um bicho. Era só pra bichinha se amansar. Não custava nada, Marcos. Foi toda da minha filha. Agora tu tá sorrindo, Raquel. Agora tu tá sorrindo, né? Vem, vamos pegar a pedra lá, antes de jogar. Bicha velha feia, burra feia. Parece com a dona. É a cara da dona. Cuidado que foi o Simão que guardou aí. Simão demorou um pouquinho do lado de mim. Vem se ela não tá bolida. Pronto, só tu não. Corre essa besteira de um. Pelo amor de Deus. Ô, minha filha, não fica com medo, não é só rolando. Eu? Eu? Eu me ensinar ela a morder da coisa. Meu Deus, Marcos, se por acaso fosse verdade tu ia agir assim desse jeito aí? Eu me ensinar ela a morder. É, quando esse jumento vai, vai lá. Ô, minha filha, meu filho. Ei. Agora sorri, irmã, ó. Se não parece. Porque a hora que a gente passar por riba dela é de moto. Simão, pelo amor de Deus, Simão, cuidado. Não, mãe, agora eu sei que deu. É só essa semana. Agora tira aqui, Marcos. É só desamarra aí, Raquel. Me ajuda a levar de volta. Rapaz, rapaz, rapaz. Não, rua, não aguenta não é filhote. Me ajuda a levar, Marcos. Foi Simão que ia arrumar a rua ali. Vamos ensinar ela a morder e dar coisa que não foi sair antes disso? Não. Morder e dar coisa, rapaz. Não, já não baixa esses meninos. Isso do bicho. Como é que é, bicho? O que é, mãe? Como é que vai ensinar ela a dar coisa? Como é, irmã? Não, não vai ensinar não, Marcos. É Simão que sabe. Não é pra ensinar não. Não sei o quê. Vamos, mamãe. Deixa esse irmão ali, bora. Que irmão acostumada, moça burra. E tem o quê? Custar dar uma moça bode? Moça o capão. Moça o rão. Moça o rão. É só isso. É. Não sabia. Pois é. Olha. É, garoto, eu tenho que botar... Tu vai botar lá dentro da tua casa, Raquel, Marmarco. Raquel, ó. Eu vou te apresentar outro jumentinho pra tu guardar lá na casa de Marcos também, tá bom? Outro jumentinho? Outro jumentinho? Outro jumentinho pra tu adotar também, Marcos não gosta. Eita, peraí, bicha. Tem seis jumentinho ali, rapaz. Bom de tu adotar. Não, 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 não. Para de errar isso aí. Eu vou arrumar o jacaré pra tu cuidar. Mas, Marcos, quem que tá acontecendo com ela? Ela tá estranha. É Simão Boninho. Simão Boninho. Simão Boninho. Simão Boninho. Simão Boninho. Simão Boninho. Simão Boninho.